É isso aí galera que acompanha o trabalho, o Emerson Brasa novamente na área com mais um banjinho vendido, esse banjo, banjo de acrílico, você pode encomendar pela minha loja virtual emersonbrasamusic.com.br, beleza? Aconselho a vocês verificar quando o correio entrega para ver se tem alguma avaria aí, beleza? Que a gente não está cobrindo mais a parte que chega quebrada, então você verifica junto ao correio aí se tem alguma avaria aí, que tem acontecido em alguns casos aí que o correio está mandando aí e está chegando quebrado aí na casa de vocês aí. Então você verifica a mercadoria, mercadoria junto do correio aí, beleza? E quem comprou esse banjo aqui foi o grande Marcos Alexandre, lá de Humaitá, Amazonas, beleza? Vai lá para a Amazonas esse banjo aqui, está tirando o sonzinho para vocês aqui. Acabei de afinar o banjo aqui, né? Beleza, é um som legal, ó. É difícil dizer, agora vem com essa razão. Nossa casa de amor não pode se acabar Por um simples momento, em fração de segundos Nós deixamos levar Todo esse ódio que a mundo redestõe Qualquer relação Tá tudo bem, sim, sim O poder de toda a paixão No sentimento de foce Suja desconfiança Mesmo suja sem palhaça Você repetiu Beleza? Espero você na minha loja virtual Emersonbrasamusic.com.br Estou com a promoção boa lá De final de ano aí de Natal É só você gravar um vídeo aí Falando o nome da loja Emersonbrasamusic.com.br Tem que ter alguém do seu lado aí Pode ser um amigo, um cachorro, um papagá aí Você grava esse vídeo aí Você vai concorrer no Natal Um cavaquinho Da marca Emersonbras Também compre as minhas apostilas aí Por 30 reais E participe da promoção de cavaquinho E veja a nova apostilha também De 70 musgas 70 musgas Por 40 reais Também vai concorrer ao cavaquinho aí Beleza? Muito obrigado Para todos vocês acompanham o trabalho Clica aí no curtir aí E dá uma compartilhada nesse vídeo aí Valeu? Obrigado! Obrigado!